Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nel Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, ai, coragem! Pessoal, hoje é o Ciro do São Francisco de Assis, né? Padre aí da cidade de Tailândia E... Estou com preguiça Acabei de acordar, tomei um banho já Estou lanchando, acabei de comer E hoje, né? Vou fazer um vlog pra vocês aí sobre o Ciro, né? Mostrar pra vocês aí como é que tá sendo o Ciro, como é que vai ser a festa, o festejo, tá bom? Fiquem por dentro Se inscreva-se no like, comenta bastante Não se esqueça, hein? De se inscrever no canal, beleza? E é isso aí, bora pro vídeo A gente tá indo por hora pra... A gente vai ser celebrada a missa, pessoal, beleza? O Ciro? Não é não? Ó, o vlog, ó, o vlog, ó, o vlog, hein? Pessoal, hoje é, aí Amigo, dote like Eita, pessoal Olha aí, pessoal A gente tá indo agora no lugar do Ciro Beleza? A gente vai ser o Ciro, a missa do Ciro Opa! Acho que tá, que se você é famoso em Tailândia, viu? A gente passa, a gente é conhecido Pessoal, vamos lá Pessoal, você vai gostar do Ciro Você vai gostar do Ciro Você vai gostar do Ciro Agora, ele tá dificilando aqui Você vai gostar do Ciro, né, bora? Com a nossa história Não, não, não Não, não Isso tá... Tão carinyo, tá... Tão carina, pessoal Parando, deixa o like Ah? Deixa o like, penarudo Tão like aí no canal Olha pessoal Agora que vai dançar o Ciro de Nazaré, é porra, agora é, ó. Se eu procedi assim, tá? Estava ganhando agora tudo lá. Você tira, vai, primeiro, vai as coroinhas, vai o promesseiro, vai o padre, ó, o pessoal, aí a tranquilidade, vai a imagem, depois vai o pessoal arrumar o cara. Isso aí. Vai ser um belo sírio nessa mãe. Deu, papai. Fala. Fala assim, vai, amor. Tem ambulância ali, tem ambulância também, né? Já na pontidão pra gente. Tem os cavaleiros também, logo ali, ó. Tem os cavaleiros ali também. Né? Os cavaleiros ali. Todo mundo sabe que vocês assistiram o céu para... Tira o futuro dos animais. Fala. Viva Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. É o introcisto! Deixa eu ficar valendo aqui É o introcisto que eu vou te ensinar É isso que não é trabalho, não é isso que eu Fala aí, fala o vlog, fala o vlog Deixa o like, fala, deixa o like É aaaah É aaaah Sei lá E ainda na pureza de um outro senhor Gritar Ao som esconde os homens Vem com bela paz Só lembrando viu A parada vai ser lá na farol de São Pra você te assistir É aaaah 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 Minha Jed E O A nossa sua toda interna Os de seus pequenos ontem deu certo É um estroide e já na paixão do pobre Pessoal, finalizando chegando na fora de Estrônia Nópolis E a gente vai fazer a curva, a dobra A dobra, o bolo está sendo baixo Porque eu não tenho microfone ou nada Só grava na França com o celular O amor é que vai chover Sofre em nós a tua vida Senhor, eu quero obedecer A tua voz Eu não tenho o Espírito Sobre todos nós Eu não quero ver o lugar Eu não tenho o Espírito Eu não tenho o Espírito Eu não tenho o Espírito Eu não tenho o amor Que vai chover Sofre nós a tua vida Uma igreja renovada Quando você dorme no meu Caminhas restauradas Meu poder de Deus Espírito no meu pai Deixar Deixar me louvada Quando você dorme no meu Caminhas restauradas Quando você dorme no meu Espírito no meu braço se pesca Meu pai é meu amor Agora precisam ouvir os cavaleiros ali E matar lá Para viver bem as minhas mãos Eu não amo, meu amor Baixo o vento Só o vento Só o vento Eu não amo, meu amor Baixo o vento Se as vozes Eu não amo, meu amor 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 Agora sim, meu Romário gosta que é melhor que eu mesmo, que é o meu que eu gosto. Vou deixar aqui minha parceira no vlog, né? Mara, Mara! Mara! Mara, Mara! Essa é uma taçoada! Promeceira, né Mara? Essa! O que é? Vai chegar na nova? Quer ver o que você acha do Círio? Eu sou o Círio! Eu sou o Círio! Bom Círio! Viu, Bruna? Viu, Chagão! Fala aí, Chagão! Tudo certo? Marcando presença aqui no Círio! São Francisco de Assis, salveu-se Olha a tia, dá pra falar lá Viva a São Francisco de Assis Viva a São Francisco de Assis Olha o que tá chamando de sítio, né? Fala, Jéssica Fala, Jéssica Fala aí, 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 Jéssica Fala aí 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 Pera aí Agora eu perdi aqui a explicação E falar Fala aí 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 Obrigada. Obrigada.